Olá pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre o mercado financeiro e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo! Bom pessoal, hoje vamos falar de 8 jogos para você ganhar dinheiro com criptomoedas. Vamos começar pelo Alien Worlds, que é um dos jogos play-to-earn mais populares do mercado e por muito tempo manteve-se na primeira posição em número de usuários diários ativos. O game é baseado na blockchain Wax, uma rede dedicada exclusivamente a games cujas taxas de transações são baixas e acessíveis. Não é necessário um investimento inicial alto para começar a jogar e basta configurar a sua carteira digital e abastecê-la com 10 unidades de Wax, aproximadamente 4 reais, que podem ser comprados na Exchange Binance. Nesse game, os jogadores são exploradores espaciais que podem escolher localidades de diversos planetas de um universo particular para minerar o Trillon, TLM, que configura a criptomoeda nativa do jogo. Em seguida, temos o DeFi Kingdoms. Esse jogo está baseado na blockchain do Harmony, o WAN, que combina os recursos de finanças descentralizadas com as potencialidades da economia play-to-earn. Para criar um perfil, os usuários precisam ter algumas unidades do WAN, que é o token nativo do Harmony em uma carteira integrada à MetaMask. O valor inicial para obter a autorização para entrar no ambiente do jogo é bastante acessível e, uma vez criado o perfil, o mapa é revelado. O Duel é o token nativo do protocolo e pode ser usado para comprar NFTs exclusivos, além de outros ativos digitais úteis aos jogadores. O Duel também é um token de governança que concede aos seus titulares direitos de opinar sobre a evolução e os rumos do projeto. The Sandbox O The Sandbox passou a construir um metaverso descentralizado baseado na tecnologia blockchain, transformando os jogadores em criadores para possibilitar a monetização dos ativos produzidos no ambiente de jogo. Qualquer usuário pode criar jogos hospedados no metaverso do The Sandbox utilizando a ferramenta Game Maker, cuja utilização dispensa qualquer conhecimento da linguagem de programação ou experiência prévia. O interessante é que a empresa implantou um fundo para os criadores para incentivar artistas digitais a criarem peças exclusivas para o metaverso do The Sandbox, permitindo que eles também vendam suas obras no marketplace do jogo e embolsem 100% dos valores obtidos. A empresa fica com uma comissão extra de 5% do total. Exarquia Exarquia é um jogo de guerra e estratégia inspirado no xadrez e ambientado em três diferentes áreas históricas. O Egito Antigo, a Roma Antiga e o Japão Feudal. Poderosos soldados e senhores de guerra competem para impor a sua supremacia sobre os demais. Assim como no xadrez, as regras do Exarquia são fáceis de aprender, mas difíceis de dominar. Baseada na blockchain da Polygon, Exarquia é o primeiro jogo a combinar entretenimento e uma estética apurada dos videogames tradicionais com incentivos econômicos da tecnologia blockchain e não se trata apenas de um jogo para ganhar NFTs colecionáveis. O lançamento da versão beta está previsto para o primeiro trimestre do ano que vem e o lançamento oficial deve acontecer em 2023. Em seguida temos a Bloctopia. A Bloctopia é um metaverso construído sobre a forma de um arranha-céu de 21 andares em homenagem ao suprimento total de 21 milhões de bitcoins. A proposta dos criadores é que ele se torne um hub de experiências cripto através de ambientes imersivos em 3D e realidade virtual cuja estética remete ao clássico do cinema e da ficção científica Blade Runner, o caçador de androids. A moeda nativa da plataforma, o Bloct, funciona como chave de acesso a esse metaverso futurista. Seus habitantes são conhecidos como Bloctopians e os Bloctopianos serão capazes de gerar receitas por meio de propriedades de imóveis, jogos play-to-earn, publicidade, formação de redes de interesse comum e organizações autônomas descentralizadas. Crypto Cars Esse game foi desenvolvido para amantes de jogos RPG e corridas de automóveis. Os carros são baseados em NFTs, portanto têm características únicas, podem ser customizados pelos usuários para disputar corridas na modalidade PVP, jogador contra jogador, ou PVE, jogador contra máquina. O desempenho é recompensado com o CKAR, o token nativo do jogo. Os novos jogadores precisam comprar um carro na forma de NFT para ter acesso às competições. Os carros também podem ser vendidos, proporcionando uma outra forma de monetização dos jogadores. A mecânica do jogo é simples e ele está disponível também para dispositivos móveis. My Neighbor Alice Esse é um game multi-jogadores, onde os participantes constroem suas próprias terras virtuais, interagem com vizinhos, realizam diversos tipos de atividades comuns ao dia a dia em comunidades rurais e são recompensados por isso. Qualquer pessoa pode fazer parte do metaverso desse game, comprando apenas um pedaço de terra. Depois é preciso cultivá-la através de atividades como agricultura, pesca e apicultura, entre outras coisas. No marketplace, NFTs podem ser negociados, avatares customizados, ativos digitais úteis à produção podem ser adquiridos e eventos e recompensas exclusivas podem ser desbloqueados. O game deve ser lançado oficialmente no primeiro semestre do ano que vem. E por último temos o Arcade. Arcade é uma plataforma play-to-earn para dispositivos móveis baseadas na blockchain da Polygon, em que e-sports encontram as criptomoedas. No momento, existem apenas 10 modalidades de mini-jogos à disposição dos usuários na plataforma, mas novas opções devem ser disponibilizadas em breve. O investimento inicial necessário para usufruir da plataforma varia de 35 a 1.750 dólares. A proposta do jogo é criar um metaverso de expansão constante para que os usuários possam competir um contra os outros em troca de gems, a moeda nativa do protocolo como recompensa. É pessoal, os tokens do metaverso consolidaram a tendência de alto no mês de novembro e se mostram como o mais novo nicho em ascensão da indústria de criptomoedas.